médico aqui no Rio. Então, eu vim pro Rio por uma razão matrimonial, na verdade. E, desde então, exercou oftalmologia aqui. A primeira casa que me recebeu aqui no Rio foi o Hospital de Servidores. O Dr. Nilton Cara José falou, minha filha, você vai mesmo? Eu falei, vou, Dr. Nilton, vou me casar. Ele falou, então, tá bom. Então, eu vou fazer uma carta pro Aderbal. E aí, ele fez uma carta pro Dr. Aderbal que me recebeu no Hospital de Servidores por isso eu tenho um carinho enorme por esse hospital. E fiquei no segmento anterior com o Marco Antônio. Eu já fazia lente de contato de Ceratocone, lentes especiais, então fez um clique na minha cabeça pálpebra com lente de contato. E eu comecei a perceber que isso, essa relação da pálpebra com a lente de contato e com a córnea, ela é tudo, né? Então, fez todo sentido pra mim associar esse gosto das lentes de contato rígidas com pálpebra. Depois, veio a oftalmpediatria, porque eu tive a chance de ficar no hospital exclusivamente pediátrico aqui da Rede Municipal. Pra quem não conhece, é o Hospital Jesus. Ele é completamente aberto. Quem quiser passar um tempo lá, eu acho que vale muito a pena. Eu fiquei alguns anos e aprendi muito. E tive a chance de operar com o Dr. Henrique Sintra, né? Que é um dos mestres de reconstrução da cirurgia plástica infantil. Então, pra mim foi um aprendizado ímpar e ficou uma amizade com vários colegas da pediatria, de várias áreas diferentes, neurologia, reumato, nefro. E isso foi muito legal. E agora a gente tá aí nesse momento, né? Que a sociedade de cirurgia plástica ocular tá trazendo aí várias várias inovações, vários questionamentos da nossa área de atuação. Quando a Maíla me falou do tema, eu pensei em falar da bléfaro inferior, mas abri um pouquinho o leque e falar em como uma cirurgia de bléfaro inferior, há 15 anos atrás, era um procedimento. E quando a gente fala em bléfaroplastia inferior, hoje, em 2020, a gente tá falando de um universo muito maior, né? E eu tentei passar um pouquinho disso ao longo dos temas que a gente vai... Lu, eu vou sair aqui do vídeo pra ficar só você aqui, tá bom? Tá, sem problema. Beijo, boa aula aí, tá bom? Vamos lá, vamos embora. Bom, primeiro eu queria agradecer a doutora Vanessa Corujo, porque não seria justo se eu não fizesse esse agradecimento. Os casos que vão ilustrar aqui os nossos conceitos, eles não são meus, são nossos, porque a gente sempre opera junto e acho que é uma delícia quando a gente opera com um colega, adoro operar com colegas e acho que é uma diversão realmente a gente poder dividir essa paixão com uma pessoa que a gente tem empatia. Então, Vã, muito obrigada por anos de parceria aí. Bom, é sempre importante a gente rever a nossa anatomia da pálpebra, né? E o Mário facilitou muito o meu trabalho na semana passada, porque ele já passou muito por essa questão, essas questões de anatomia. Mas eu queria propor um exercício um pouquinho diferente da gente simplesmente ver as estruturas. Queria propor que a gente repensasse sobre o nosso processo de envelhecimento, já que a gente vai falar de um procedimento estético. Como a gente envelhece, né? Não sei se vocês vão conseguir me ver aqui no vídeo, mas o nosso rosto, ele vai ter um envelhecimento medial. Então, a gente medializa conforme a gente envelhece. O que que significa medializar? As estruturas, elas vão se aproximando da linha média e inferiorizando, claro, pela ação da gravidade. Além desse vetor inferomedial, nós temos uma alteração do envelhecimento muito importante, que é a anteroposterior, porque as nossas proeminências, elas vão sofrendo um processo de atrofia, tanto de remodelação óssea, como também das estruturas de tecido mole. Então, é muito interessante quando a gente consegue imaginar esse processo de envelhecimento de uma forma tridimensional e em planos. Toda vez que eu olhar para um paciente, eu vou tentar entender como ele está envelhecendo. E aí, eu vou observar a pele, como é a textura dessa pele, como é a flacidez dessa pele. Quando eu olho para a pele e toco, eu preciso tentar captar também como está a flacidez muscular. Eu vou olhar orbicular palpebral, eu vou olhar abaixo do muscular, eu estou num plano de ligamentos. Então, eu vou observar como que está a flacidez do ligamento órbito malar, como que está a tensão do tarso, dos ligamentos cantais. E vou mais profundamente pensar na camada de gordura. No sulf, a gente vai observar as gorduras, as bolsinhas de gordura, a órbita alfete. E também, a gente vai pensar em osso. Então, olha como é profundo esse envelhecimento, olha como ele acontece em camadas. E a gente precisa refletir sobre isso, porque se eu quero atuar no processo de envelhecimento, não basta eu apenas tirar a pele, concordam? É muito pouco se eu apenas tirar uma pele excedente e considerar que isso vai ser eficaz, que isso vai ser um resultado excelente, se eu não pensar que todas essas camadinhas da pálpebra sofrem esse processo de envelhecimento. Lembrar sempre que a gente está numa área de uma vascularização muito complexa, que tem anastomoses entre o sistema carotídeo interno e externo, isso vai fazer com que a gente tenha uma área, principalmente na linha média, de maior risco para os procedimentos não invasivos, e aí a gente está falando principalmente de preenchimento, então há de se respeitar essa vasculatura tão nobre dessa região onde a gente atua. Eu coloquei um lembrete sobre bomba lacrimal porque acho importante a gente pensar que muitas vezes o paciente estético de bleforoplastia, ele também vai chegar com uma queixa de lacrimejamento, isso não é raro no consultório. E quando a gente percebe todo esse envelhecimento que a gente falou sobre a pálpebra inferior, a gente também precisa pensar que o ponto lacrimal inferior tem que estar bem posicionado, tem que estar pérvio, tem que ter uma tensão da pálpebra para que o músculo orbicular consiga fazer o seu movimento de piscar. Então isso tudo está muito envolvido. Quando eu acho que tem uma queixa muito importante e eu preciso esclarecer bem essa situação, eu introduzo na minha propedeutica também a propedeutica de via lacrimal, que é muito importante. Então a gente vai fazer uma sondagem diagnóstica, sempre buscando aquele padrão de hard stop quando a minha sonda toca no osso e depois buscando aquele padrão da orofaringe positiva, que aí eu fico mais tranquila sabendo que eu estou lidando com um lacrimejamento provavelmente por falência de bomba, por mal posicionamento do ponto ou estenose e não com uma obstrução real da via lacrimal que precisaria de um procedimento mais específico. Quando a gente fala em avaliação ampla, é ampla mesmo. A gente vai fazer o exame oftalmológico completo, vai avaliar como a gente falou de todas as camadas do nosso envelhecimento, como é a pele, é uma pele mais jovem, é uma pele mais idosa, é um fototipo mais claro, um fototipo mais alto, tem alguma lesão de margem suspeita que eu precise biopsiar, então tudo isso tem que ser levado em conta. Eu vou avaliar as bolsas, que normalmente está no top, no trending top aqui das queixas dos pacientes, então é uma bolsa mais medial, é uma bolsa mais lateral, já é aquela bolsa confluente e vou anotando tudo isso, vou observar a flacidez dos tecidos e aí a gente tem aqueles clássicos testes, o distraction test, eu vou afastar a borda do globo e vou ver o quanto que faz essa barriguinha, essa barriguinha entre a margem que eu afastei e a superfície do globo ocular. Geralmente a gente considera alterado a partir de 6, 7 milímetros. Vou fazer todas aquelas medidas que o Mário também comentou semana passada da DRM, sulco, fotodocumentação, vou avaliar a presença do olho seco, o reflexo de Bell, a epífora nós já comentamos e essa última avaliação é muito importante, avaliar a estrutura óssea. Então, repensando aqui o que a gente está falando sempre sobre o envelhecimento, né? É claro que esse conceito mudou. Antigamente, antigamente que eu falo é há 10, 15 anos atrás, era comum uma paciente esperar passar por todo esse processo que a gente está vendo aqui para só então ela ser submetida a um procedimento cirúrgico. Então, o paciente ficava dos 40 até os 60 sem fazer nada e com 60 anos ia um cirurgião plástico ou um óculoplástico e fazia o que eu chamo de extreme makeover, né? Que é uma cirurgia enorme. Eu não vejo mais hoje dessa forma, eu vejo que a gente vai ter essa primeira paciente aqui já iniciando um processo de envelhecimento que até inclusive o Maurício de Maio colocou uma nomenclatura nisso, ele chamou de age trigger points, né? O que seria um age trigger points? Seriam pontos estratégicos do nosso envelhecimento que já estão ali acionando para o começo do processo. É muito interessante que a gente comece nessa primeira paciente já atuar nesses age trigger points para que ela envelheça melhor. O paciente que vai ter essa oportunidade de começar mais cedo com procedimentos mais naturais e menos invasivos, ele vai ter um envelhecimento melhor e ele não vai precisar de procedimentos tão invasivos como a gente fazia antigamente. Então, esse é um conceito que a gente precisa entender que mudou. A gente não vai atuar uma vez na vida do nosso paciente, não vai fazer uma cirurgia. A gente vai ser aquele médico que vai acompanhar todo esse processo da melhor forma possível. O meu perfil de paciente no consultório é que eu vou ser 100% sincera com vocês, não é um perfil de um paciente que pensa em cirurgia plástica o tempo todo. Eu não tenho esse perfil. Eu tenho um perfil daquele paciente que nunca se imaginou sendo submetido a um procedimento. Porém, são pessoas que não querem ter um rosto 20 anos mais jovem. A ideia não é essa. Mas querem ter uma pálpebra mais compatível com o rosto. Então, normalmente, hoje, na faixa de 50, 60, as pessoas estão bombando, estão produzindo, estão se realizando, estão fazendo cursos. Elas não querem ter uma pálpebra de uma pessoa cansada, triste, sem energia. Eu gosto de um resultado mais natural e acho lindo quando a gente consegue isso. Então, hoje, nós vamos passar por algumas metas. A primeira meta, já que é uma aula, a gente tem aqui os nossos residentes, a gente vai falar um pouquinho da indicação mais tradicional da blephoroplastia inferior. Mas, depois, eu vou pontuar alguns procedimentos que eu julgo que são muito importantes que a gente tenha na manga para associar a blephoroplastia inferior e tornar um procedimento mais interessante, mais completo, mais eficaz. Vamos passar muito rapidamente por associações com procedimentos minimamente invasivos. E aqui eu vou ser bem rápida porque a gente não tem tempo e não é o foco. E depois a gente faz uma reflexãozinha. essa avaliação toda que a gente já comentou, eu tenho esse momento com o paciente que eu chamo de espelho-espelho meu. O que é o espelho-espelho meu? A gente vai para um espelho grandão e primeiro a paciente ou o paciente vai falar, citar, mostrar o que o incomoda, qual é a expectativa dele em relação à cirurgia. E se depois que ele fala isso tudo eu tenho a chance de dizer a minha opinião, a gente vai tentar fazer uma conciliação. Se a expectativa dele ou dela casa for congruente com o que o nosso procedimento pode oferecer, maravilha. Se a gente percebe uma incongruência, se a expectativa da pessoa está muito acima do que o nosso procedimento é capaz de oferecer, é muito importante que a gente seja 100% sincero nessa hora. A fotodocumentação que também tem que entrar na nossa rotina e o termo de consentimento tem vários termos disponíveis no site da sociedade que vocês podem ou utilizar ou se já não utilizam ou adaptar também para a realidade do consultório de vocês. O preparo com a sepsia, agora já falando mesmo daqueles momentos que antecedem a cirurgia, a gente faz com a clorexidina não-alcoólica. Ela tem várias vantagens. Uma delas é que ela é menos alérgena, ela é de ampla duração, então ela vai ficar mais tempo vigente fazendo essa sepsia do que o povidinitópico e pelo fato dela ser não-alcoólica, ela é muito indicada para prevenção de incêndio em campo cirúrgico. Aqui eu vou fazer um parêntese muito rápido. Eu considero fundamental que todos nós tenhamos na mente todas as medidas de prevenção para o incêndio em campo cirúrgico. Eu tenho um vídeo muito interessante sobre isso, depois eu posso passar para a Maíla se ela não tiver, que fala o passo a passo disso, mostra vários experimentos com cautério mais alto, mais baixo, oxigênio mais alto, mais baixo, e gente, isso é real, é uma preocupação que tem que estar na cabeça do cirurgião, essa preocupação tem que estar na cabeça do auxiliar, da instrumentadora, da circulante, da enfermeira, de todo mundo. Então, a nossa rotina qual é? Na hora do uso do cautério, reduzir o oxigênio ou desligar, usar o catéter nasal e não usar máscara, porque a máscara difunde aquele oxigênio, ele é inflamável, e o tempo todo aquele grau de suspeição para alguma faísca, qualquer coisa que possa parecer suspeita. O campo deve ser amplo, a gente não deve fazer aquele campo pequenininho, concentra, tá? É muito importante a gente ter um campo amplo. E aí vem o momento do frozen, o que é o momento do frozen? É quando a gente pega aquele soro congelado mesmo, eu gosto de colocar o soro congelado numa cuba rim com o soro de temperatura ambiente, que ele vai ficando muito gelado. Eu prefiro colocar ele pouco tempo e muito gelado antes de fazer a infiltração. Isso dá um alívio, um conforto muito grande para o paciente. E aí a gente vai começar a nossa infiltração. Gosto de fazer a infiltração com uma concentração de 1 para 100 mil de vasoconstritor, sempre com sedação por anestesista no centro cirúrgico. Depois da cirurgia, em torno de uma hora e meia, dependendo da programação, o paciente vai para um quarto e vai ficar na recuperação lá em observação por algumas horas. Quando tiver em condição de alta, tudo ok, checado e rechecado, ele vai para casa e a gente fica monitorizando via WhatsApp com os nossos retornos ambulatoriais. Normalmente eu gosto de ver com uma semana, de 5 a 7 dias, depois com 15 dias e depois com 30. Bom, a técnica da bleforoplastia inferior, acredito que não tenha grandes novidades para a maioria das pessoas, mas eu vou citar aqui como é a maneira que eu faço hoje em dia. Quando eu comecei, eu não fazia muita marcação da bleforo inferior, eu fazia mais a marcação da bleforo superior, confiava muito naquelas medidas intraoperatórias de abrir a boca, medir a pele excedente. hoje eu já gasto mais tempo na marcação da bleforo inferior. Por quê? Porque a gente sabe que quando o paciente deita, esses parâmetros mudam muito. Então, fazer a marcação com o paciente sentado, dessa pele excedente, a gente consegue pegar uma pincinha e avaliar aqui qual que seria essa pele excedente, deixar uma marcação prévia, observar qual é a bolsa que chama mais atenção. são todas, é mais a medial, é mais a nasal, isso é muito importante, porque quando o paciente deitar, essas bolsas, elas vão se esconder da gente, né? Então, é muito importante isso. Eu gosto de entrar com lâmina fria, com lâmina 15, e depois eu uso a radiofrequência com uma ponteira anguladinha, que não tem um calibre nem muito fino e nem muito grosso, um calibre médio, para que a gente consiga fazer a dissecção da pele. chegar no septo, abrir o septo e abordar as bolsas. O bipolar, eu coloquei pelo seguinte, eu ainda gosto de ter, mesmo usando a radiofrequência, eu ainda me sinto mais segura tendo um bipolar, porque principalmente quando a gente vai trabalhar suficílio, às vezes a gente pega vasos mais calibrosos e acha que na hora do susto ali de um sangramento mais ativo, o bipolar ainda me dá mais segurança, tá? Mas é uma opinião pessoal minha. E aí a gente vai abordar a quantidade de pele, vai abordar o músculo orbicular. Muitos cirurgiões gostam de retirar um pouco do músculo orbicular, né? Nunca o préceptal, nunca o pré-tarsal, né? Mas alguns cirurgiões gostam de retirar um pouquinho desse orbicular que fica hipertrofiado aqui na área do sorriso. Às vezes eu tiro nesses casos, mas eu prefiro refixar lateralmente, fazendo um movimento de pentear o orbicular e refixar um pouquinho do orbicular aqui lateral, porque acho que dá uma tensão no tear-true e faz um canto bonito por cima da cantopexia que a gente vai falar. Então eu gosto mais de refixar do que retirar. Às vezes eu peço para sentar o paciente quando eu estou na dúvida se eu abordei a bolsa de uma maneira satisfatória e às vezes a minha anestesista senta o paciente para eu poder ver com a ação da gravidade se eu estou deixando passar alguma bolsinha ali para a gente não comer bola. A retirada ou a abordagem dessas bolsas ela pode ser feita transcutânea ou transconjuntival. Como eu tenho um perfil de paciente que geralmente eu preciso fazer muita retirada de pele, eu faço bem mais a retirada transcutânea. Mas tem alguns casos da transconjuntival que a gente vai falar. Essa foto é uma foto típica de um pós-operatório no dia da retirada da sutura mais ou menos sete dias. Eu gosto muito dessa fita lateral a gente sabe que curativo compressivo não é indicado na bléfaro mas esse curativo lateral com essa fita de silicone ele faz uma tensão aqui e ajuda muito nessa área visível da cicatriz quando a gente estende lateralmente. acho que é um procedimento que fica muito bom e o paciente se sente mais firme também porque tem alguma coisa ali segurando o silicone tem todas as propriedades que a gente já conhece então é uma estratégia que a gente começou a adotar e eu adorei a gente faz nessa posição. E aí agora a gente vai começar pelo nosso segundo tópico falando de procedimentos que a gente foi agregando a gente que eu falo somos todos nós e tudo acho que tem que começar pela cantopexia a cantopexia realmente ela levou a bleforoplastia inferior para um propósito maior maior do que simplesmente tirar tecido e a gente começou aqui a realmente estruturar nosso procedimento esse artigo é um artigo clássico do Lessa ele está disponível na internet eu vou mostrar as fotos originais do artigo a maneira que eu faço ainda é muito parecida com esse artigo ele faz aqui as fotos são preto e branco são as originais mas dá para a gente entender aqui ele faz uma abertura da bleforo superior e não fecha deixa aberto depois ele faz uma incisão pequenininha lateral no canto de mais ou menos dois milímetros e aí ele vem aqui por cima com um fio de estrutura inabsorvível eu uso o Prolene ele desce com essa estrutura dá uma triscada no periocho para ancorar desce e sai pela incisão inferior engloba o ligamento cantal lateral e volta lá para cima anodou fechou a estrutura da bleforo superior com isso a gente reposiciona o canto lateral e dá uma tensão muito interessante realmente a gente observa que se a gente só retirasse tecido aqui a gente não teria esse suporte então o vetor ele acaba sendo superior realmente aqui a mesma coisa muito tecido uma pálpebra muito pesada mas a gente consegue esse suporte lateral estruturando mesmo como se fosse um pilar da nossa bleforoplastia sem alterar o canto do paciente que é o mais interessante aqui já é outro perfil já é um perfil de pacientes mais jovens essas pacientes são as duas pacientes mais jovens que eu já operei na casa dos seus 36 anos e a gente percebe uma dermatocalose aqui superior a bolsa inferior que sempre é aquela bolsinha matinal e abordagem com uma bleforo superior econômica pente technique que nada mais é do que a gente retirar um pouquinho de pele inferior aqui por uma abertura mais lateral é uma pinçadinha né então pegou a pelezinha pinçou retirou um pouquinho de pele e retirada da bolsa transconjuntival aqui a mesma coisa sendo que essa outra paciente perdão desculpa sendo que essa outra paciente tinha essa dupla prega aqui né no olho esquerdo então também era uma coisa que incomodava muito bleforo superior econômica com pente technique retirada de bolsa medial pequenos problemas problemas delicados soluções delicadas pequenas cirurgias né agora se o problema é grande a cirurgia é grande né se eu tenho aquele ligamento super alongado muito flácido acreditem apenas reposicionar o canto não vai funcionar aí eu vou precisar realmente fazer uma cantotonia encurtar a gente vai lançar da técnica clássica do tarsal e vai realmente refazer aquele canto porque o tecido muito excedente não tem pra onde a gente empurrar né não fica bom fica excedente então aí a gente precisa de um tratamento mais mais completo e refazer mesmo uma cantoplastia sempre evitando o afastamento do globo ocular dessa sutura pra que não fique aquele canto afastado dando aquele pontinho de suporte bem dentro do rebordo lateral cuidado com os pacientes de vetor negativo o que que é o paciente com vetor negativo que tem uma hipoplasia malar eles tem mais tendência pra uma exposição maior do globo cuidado com cílios residuais uma coisa comum o paciente reclamar quando o cirurgião deixa aqueles cílios no canto e fica incomodando então retira bem faz o strip mesmo porque não pode ficar esse tipo de tecido ali no canto lateral e uma sutura confiável porque a gente vai ter uma tensão ali aqui só pra exemplificar a técnica clássica do tarsal a gente não precisa eu quero falar das complicações bom essa parte é só pra mostrar gente que assim como a bleforo inferior também foi recebendo aditivos né a gente foi tendo mais cartas na manga a bleforo superior também essa primeira paciente a gente fez uma bleforo superior e ela ficou com esse resultado aqui ou seja um resultado que eu não fiquei feliz pra piorar a situação ainda ela ainda é usuária de lente rígida o que fez com que essa ptose fosse ao longo do tempo piorando e aí como que eu abordei a gente fez o teste da finilefrina positivo ela respondeu ao teste e a gente fez uma conjuntiva melerectomia sem incisão da pele né então também tem cartas na manga na pálpebra superior que a gente pode utilizar essa segunda paciente aqui foi uma préforo superior com a sutura de bracier que dá esse côncavo mais bonito dá esse brilho no olhar então tudo isso a gente vai brincando né e mudando os nossos resultados bom vamos falar deles o último procedimento que veio não acho que é o penúltimo para a blefera inferior foi a transposição de bolsa de gordura eu comecei a ter contato com a técnica de transposição com o doutor Henrique ele faz bastante e o cirurgião plástico já tem aquele hábito né de descolar de chegar lá no arco de marginais ele 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 permeia ali pelo terço médio com muita naturalidade a gente vai aos pouquinhos né vai sentindo vai pegando segurança mas eu acho que nos homens a transposição tem uma indicação excelente porque eu não gosto de cirurgia em homem que fique com um aspecto de pós cirúrgico eu acho que o homem ele tem uma beleza nesse olhar mais pesado ele tem uma beleza nesse olhar mais horizontalizado ele tem uma beleza que é natural e acho que na mulher a gente pode ousar um pouco mais na pele mais esticada nas fixações mas nos homens eu sou muito conservadora e eles gostam desse resultado mais natural né então sempre buscar nos homens o que resultados naturais simetria é muito importante e nesse caso transposições que pode ajudar bastante a elevação do surf foi outro grande cereja do bolo né os congressos começaram a falar muito a gente começou a ver muitos vídeos e essa foi a primeira paciente que eu elegi pra gente fazer uma cirurgia de elevação de surf entre o planinho de gordura entre desculpa entre o plano do músculo e o periósteo existe um colchãozinho de gordura na nossa bochecha mesmo né na região malar e aí o que que a gente faz a gente disseca um pouco mais esses tecidos chega nesse colchãozinho e vai fazer uma sutura com fio inabsorvível fixando isso no rebordo lateral perto da área temporal pra fazer esse movimento de elevação rostinhos mais gordinhos como o meu por exemplo eles tem essa tendência de fazer essa bochechinha que cai né então é muito interessante a gente pensar na pálpebra inferior e já estender um pouquinho esse conceito pro perso médio que a gente tem feito né nessa paciente eu consegui um perfil aqui muito interessante dessa elevação esse tecido tava muito lá embaixo e eu consegui um perfil muito interessante porém eu tive essa complicação não sei não sei se a foto tá dando pra ver mas ela fez aqui uma aderência uma fibrose e deu pra ver aqui o perturito da minha sutura qual foi o meu erro eu peguei muito superficial então a gente não pode pegar superficial nessa técnica a gente tem que ir bem profundo o que eu tive que fazer acho que até mandei uma foto pro Mário desse caso eu tive que reoperar soltar esse tecido soltar essa sutura refixar e depois pra complementar eu ainda fiz um pouquinho de preenchimento nessa área pra estruturar o malar dela e melhorar o aspecto da pele esse segundo a gente já conseguiu fazer a técnica com mais facilidade porque era um rosto mais gordinho inclusive então não era nada difícil encontrar um tecido com uma boa pega né aí a gente já conseguiu porque veja uma pálpebra muito pesada muito pesada um rosto todo muito pesado se a gente sustenta a pálpebra e também sustenta o malar o resultado é outro é muito mais estrutura pra esse rosto né esse paciente aqui de olhinho claro esse olhinho claro puxadinho fechadinho não sei se vocês já viram em algum lugar mas ele é meu pai exatamente a anatomia do meu olho né e o meu pai é médico mas é tenista também adora tomar sol e ele começou a fazer uma reação aqui que não é não foi exatamente um festum tá mas ele começou a fazer uma reação aqui lateral de um edema uma hiperemia uma hiperceratose uma reação inflamatória crônica nessa região malar uma drenagem toda alterada que a gente tentou tratar com o dermatologista de todas as formas e não teve nenhuma resposta o que que eu fiz excisão direta retirei essa área tá e já tem seis meses não voltou aquela reação pode ser que volte porque ele continuou a jogar tênis mas não voltou e teve uma boa cicatrização essa outra paciente é pra ilustrar o famoso chantelasma né o nosso conhecido chantelasma a gente encontra chantelasma muito extensos e é sempre interessante tentar uma quimiorredução antes pra gente poupar tecido né pode ser através de CO2 pode ser através de um peeling de ata mas é sempre interessante a gente reduzir o tamanho do chantelasma pra que a gente possa poupar tecido mas aqui a gente fez uma excisão direta tinha muita pele excedente e cicatriza bem porque é paciente mais idoso nos pacientes jovens tem que ter um pouco mais de cuidado com essa excisão direta tá e agora a gente vai falar rapidamente sobre algumas associações por que que eu achei melhor falar mesmo que o cirurgião oculoplasta decida que ele não vá fazer procedimentos minimamente invasivos ele tem que conhecer porque os pacientes não vão fazer só a nossa bleferoplastia eles vão buscar esses procedimentos antes ou depois da cirurgia então é interessante que a gente conheça né a toxina botulínica não tem grandes novidades todos nós já já lidamos com ela há muito tempo né então ela vai ajudar naquele liftingzinho temporal nas linhas perioculares na área de glabela então não tem muita novidade o preenchimento ele realmente ficou fazendo parte mesmo da nossa rotina não teve jeito ele chegou pra ficar e acredito que pelos riscos da parte vascular aonde eu me sinto mais à vontade pra fazer preenchimento é realmente é fixa estruturação de malar ck3 aqui tá errado ck3 t1 t2 e t3 que são é uma área de anatomia que a gente domina então com cuidado com todos os critérios de segurança não há problema algum da gente associar essas técnicas né o peeling de ata foi um procedimento também que eu consegui ver grandes indicações e aqui muita atenção pros fototipos acima de 3 tá ele é mais indicado pros fototipos 1 e 2 que são pacientes clarinhos aqui é uma foto daquele momento frost quando a gente passa o peeling que dá aquele aquele esbranquiçado e a gente sabe que chegou o momento correto de parar né mas ele pode ser muito bem associado por exemplo pra um paciente com uma pálpebra inferior ok um terço inferior ok mas que vai fazer só a bléfaro superior e aí no intraoperatório eu posso associar a minha bléfaro superior com o peeling de pálpebra inferior né aqui eu coloquei pra lembrar que biostimulatores injetáveis são contraindicados em pálpebra e depois a gente vai falar os fios de sustentação de PDO né que é a grande novidade esses casos eu coloquei pra ilustrar exatamente aquilo que eu comentei essas coisas esses tratamentos eles vão se imbricar a gente vai ter um overlap disso nos nossos pacientes essa primeira paciente ela era já candidata a uma blefaroplastia mas naquele naquele momento ela não poderia fazer o downtime da bléfaro ela não poderia se ausentar do trabalho naquele momento então o que que a gente fez ela tava muito incomodada com essa linha aqui e essas linhas de marcação e então ela tinha emagrecido muito então o que que a gente fez a gente fez um preenchimento que não resolveu 100% porque ela já tinha um excesso de pele mas estruturou melhor o rosto dela pra que depois de seis meses ela pudesse fazer a blefaroplastia então a gente tem que ter essa opção pro paciente se ele não tem downtime pra fazer agora eu posso amenizar um pouco pra depois o paciente fazer o procedimento e depois da blefaroplastia depois de um ano ela ainda voltou pra refazer um pouquinho do tear through só um pouquinho então isso vai começar a acontecer o paciente ele vai começar a ter tempos diferentes de tratamento e não uma cirurgia mágica que resolveu tudo tá essa é a maneira que eu vejo essa outra paciente já foi o contrário ela já chegou pra mim com a pálpebra inferior preenchida inclusive numa quantidade um pouco excedente pro meu gosto ela tinha um pouquinho de efeito tindal aqui no olho direito mas ela não queria desfazer o preenchimento então eu não derreti e eu fiz só a bleforo superior então isso vai começar a acontecer na nossa vida né esse outro paciente ele fez uma cirurgia de pitose funcional tá porém depois dele fazer a cirurgia de pitose funcional ele se animou se animou e a gente fez então uma estrutura de terço médio pra melhorar um pouquinho essa 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 harmonia do rosto dele então ele fez cirurgia funcional de pitose e depois preenchimento e ainda é um provável candidato a bleforoplastia então procedimentos sequentes né essa outra paciente eu coloquei pra ilustrar como importante a gente ter uma rede de apoio né foi um acidente de carro ela ficou com uma cicatriz hipertrófica muito irregular com uma dupla prega eu propus pra ela cirurgia e logo a seguir da cirurgia liguei pra uma dermatologista de confiança e começamos o CO2 várias sessões de CO2 aqui já tem um ano de cirurgia por quê? porque a gente precisa ter um dermatologista de confiança gente precisa tá a gente não resolve tudo sozinho eu tenho a sorte de ter duas de confiança e elas me salvam em várias situações o boom do momento né o fox eyes a gente tem que ter muito cuidado com esses modismos tá gente em tempos de kardashians existe uma demanda do mercado por esse olho mais puxadinho né esse vetor que vem um pouco mais lateral e traz esse olhar de raposa aqui eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado tá se for realmente decidido fazer deem preferência pra técnicas temporárias e não definitivas porque é um modismo a gente não sabe se o paciente realmente vai se enxergar dessa forma eu particularmente gosto do 1 até o 4 aqui do 5 5, 6, 7, 8 pra mim já não me agrada porque eu sou totalmente a favor do resultado mais natural mas é uma demanda de mercado né então a gente tem que estar atento mas cautela essa foto ela ficou um pouco estourada porque ela é de um curso muito bom de PDO pra quem tiver interesse é da doutora Patrícia Leite ela é excelente sabe do que tá falando são 12 horas de curso é bem cansativo mas vale a pena aqui ela fez esse ângulo oblíquo que é onde tá toda a filosofia da beleza né o Fox Eyes começou a ser feito na maquiagem e dessa angulação da maquiagem que a gente faz no blush no iluminador no olhar isso se estendeu pros procedimentos né então ela faz aqui um PDO né a polidioxanona que é um fio absorvível ele vai ter uma lise em mais ou menos 180 dias depois desse período de hidrólise ele vai começar um processo também de de bioestimulador então ele o efeito dele se perdura por mais ou menos um ano um ano e meio mesmo após a lise do filho e aí ela faz uma fixação que tecnicamente não é difícil pra gente porque a gente faz suspensão frontal né gente então assim esse plano pra gente não é um plano difícil existe uma curva de aprendizado mas acho que é totalmente possível apenas uma observação na questão do 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 modismo né bom vou falar de duas complicações que eu realmente passei um pouco mais de aperto a hemose geralmente ela é temporária ela é transitória ela pode ocorrer principalmente naquele cantinho lateral mas geralmente ela é transitória retração é algo que a gente via muito esses pacientes pós-operados com esse olhar mais arredondado né sem essa obliquidade isso era muito comum quando a gente tirava muito tecido na blefara inferior hoje é bem menos comum então às vezes nesses casos a gente precisa tratar isso com uma cantotomia mesmo e refazer o ponto de fixação lateral essa paciente aqui tinha até uma retração nesse olho e eu fiz um relaxamento aqui também pra tratar essa retração bom vamos lá pra gente finalizar nesses dois casos que eu já passei muito do tempo o hematoma foi o pior que eu tive foi esse tá o pior que eu tive foi esse foi uma cirurgia sem intercorrência sem nenhum sangramento importante um tempo cirúrgico normal tudo normal o paciente chegou em casa a primeira coisa que ela fez foi uma reunião de trabalho se estressou ficou super preocupada fez um pico hipertensivo e fez esse sangramento me ligou imediatamente eu saí do day clinic depois das cirurgias e fui pra casa dela falei pronto tive meu primeiro hematoma retroalbitário vou ter que voltar pro day clinic abrir não era tá não era mas ela pigmentou essa pele e ela pigmentou a pele nesse nível eu fiquei muito preocupada e aí mais uma vez a gente lança a mão dos dermocosméticos que foi melhorando melhorando em três meses então assim dor de cabeça e essa última complicação que foi um abscesso uma paciente da Mariana Pêssego que ela controlava belíssimamente bem de um olho seco severo pós-transplante no olho esquerdo e a princípio ela tinha uma contraindicação pra fazer a briforoplastia porém ela tava muito bem controlada da superfície ocular e era o sonho da vida dela retirar nem que fosse um pouquinho de pele e elevar um pouquinho o terço médio eu fiz um planejamento aqui no celular mesmo mandei pra Mariana falei Mariana dá pra fazer um procedimento conservador então tá beleza operamos foi tudo bem com o décimo segundo dia da cirurgia ela me manda essa foto e falou doutora tem um carocinho aqui no olho esquerdo falei vem pro consultório e aí a gente mais uma vez com grandes colegas pediu um ultrassom de pele pra melhor radiologista que tem pele do Rio de Janeiro que é a Fernanda Cavalieri uma querida e aí a Fernanda fez a imagem falou olha Ju bordas definidas conteúdo líquido não tem relação com vasos grandes bom abscesso então fomos pro centro cirúrgico esse era o aspecto antes de romper olha a quantidade de pus que saiu sutura da drenagem do abscesso e resultado final mas foi um grande susto tá então gente com tudo isso que a gente falou qual que é a nossa nossa finalização a gente tem que ter resiliência nos momentos que a gente não pode agir tem que agir nos momentos que a gente pode fazer a diferença e eu acho que essas aulas essa troca de experiências é justamente a nossa forma de agir nesse momento né a oportunidade que a gente tem de ter um procedimento que pode se moldar e ser individualizado pra cada paciente e como mensagem final o termo que o Felipe Pereira usou eu achei muito muito feliz por quê porque a gente tinha realmente essa percepção de que o nosso procedimento estava mudando mas a gente não sabia como chamar isso e eu achei perfeito o nome blefaroplastia estruturada porque é exatamente isso que a gente está buscando e isso tem um valor né a gente tem que dar o devido valor pra essa toda essa evolução que esse procedimento teve nos últimos 15 anos e aí desculpe pelo tempo mas eu estou à disposição Marila tá aí Oi Ju foi ótima aula muito boa uma querida falei demais eu conheço bem pois é menina ficou tudo bem essa paciente é um parente de parente minha eu falei Ju é um caso gravíssimo um olho seco mais severo que eu já vi ainda bem que não foi na sua mão que você ia ficar em mais lençóis eu falei Ju essa aí você quer assumir essa paciente aí porque é bem parente e aí a Ju operou ficou ótimo o resultado mas assim ficou minha amiga mas eu fiquei sem dormir tá fiquei sem dormir os 3 dias é era um caso muito difícil assim e ela já tinha passado por mão de várias pessoas que ninguém quis operar realmente e aí eu liguei pra Ju falei Ju quer assumir essa aí que essa é complicada essa paciente é uma querida ela mas deu tudo certo Marcelo tá aí também Marcelo Cury tudo bom? que bom eu tava falando aqui comigo Oi Mariana Oi Ju parabéns Oi Marcelo parabéns parabéns Ju tá tudo ótimo a Ju foi super didática gente pra quem não sabe lá nos servidores a gente é uma equipe na Ocoloplástica sou eu a Ana Laura e que tá aqui também mas não quer aparecer nada porque ela está assistindo a aula através de face shield de óculos e tudo no setor de covid lá do bombeiro ela falou ai que pauleira tadinha mas eu estou vendo e o Marcelo Cury somos três e temos duas pelas a Bruna e a Amanda duas queridas que estão sempre com a gente as palpebretes é Maíla tem perguntas ou não? não deixa eu te fazer uma pergunta agora você usa qual fio pra elevação do surto? qual que você usa? o Prolene 5 tá ótimo o mesmo da cantopexia tá ótimo se não tiver pergunta pode falar excelente aula Ju parabéns Cristiane Queiroz excelente exposição conteúdo parabéns a Erika que tá aqui também oi Erika oi Erika a aula foi super completa adorei tudo bem? aqui hoje eu tô na piedade também tô aqui de ah tá bem também tá disfarçada aqui tem uma pergunta parabéns pela aula da aula da Lisa pergunta Lisa queria saber qual o produto que você usou para tratamento da pele hiperpigmentada pós hemato depois hematoma e qual fio você prefere usar no Tarsal? ótima ótima pergunta o produto que eu usei é um produto de uma marca dermocosmética que eu adoro que é a SkinCeuticals eu não tô ganhando nada pra falar isso infelizmente é o Color Defense ele é pra pigmentação mesmo excelente e qual fio você usa no Tarsal? pro LN5 também pro LN5 tá é tem que tomar muito cuidado principalmente quando o residente começa a operar no em serviço de oftalmo no Tarsal que eu sempre falo que a gente tem muito no serviço de oftalmo né a gente tem o biagulhado lá e aí às vezes ele começa ele aprende né na fixação ali no periósteo com biagulhado desculpa o contrário ele começa com só com uma agulha mesmo mano agulhado e aí tem aquela mão já mais pesadinha e vai pra esses centros cirúrgicos oftalmológicos às vezes você pede o fim dependendo se for um nylon ou alguma coisa assim se só tem biagulhado tomar cuidado com a mão pra não quebrar a agulha lá dentro que é que é o ProLN5 o ProLN5 que eu uso não é biagulhado ele é uma agulha bem grande né é eu uso nylon 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 eu já usei nylon nylon 5 mas na se puder escolher eu sou muito é o ProLN até vou trocar pro ProLN então imagina eu vou ver Mariana tem um tem um caso que como a gente tá aqui com a presença da Érica sua do Marcelo se o Mário também tá aqui que eu tô vendo ai que ótimo bacana se a gente tiver dois minutinhos eu queria mostrar um caso pra vocês me ajudarem ótimo pode mostrar é esse aqui olha Leonardo Lins também tá aqui ai Léo que legal gente que alegria obrigada imagina que alegria então me ajuda ai gente essa menina é uma querida ela teve de nascimento um nervos que era uma lesão muito extensa pegava a pálpebra inferior inteira do olho esquerdo ela foi operada ainda criança vocês podem perceber que sem maquiagem apesar de ser uma foto de celular opa perdão que tem um enxerto aqui né um peixinho de nervos aqui na linha inferior como que ela vive ela faz uma make e ela simula uma simetria no outro olho espertamente né olha o milagre da maquiagem ela faz uma camuflagem ela faz uma camuflagem muito bonita ela e o que que ela o que que tá incomodando ela agora ela queria reduzir um pouco essa essa área e esse canto externo vocês podem perceber que ele tá mais baixo né tá diferente desse canto aqui e ai eu jogo os poucos minutinhos que a gente tem ai pra vocês me ajudarem o que que vocês fariam tá bem difícil hein menina bonita eu ia trazer um filé nossa então Ju eu não sei se a cantopexia de flowers pode ajudar em relação a esse canto externo agora o mais eu tô achando é esse enxerto de pele né que dá não sei se Marcelo Puri pode ajudar a gente ela não tá pensando em mexer no enxerto não é Erika ah o enxerto ela tá satisfeita com o enxerto ela tá satisfeita com o enxerto ah então eu acho que no canto externo flowers pode ajudar você laçar esse ligamento frontal lateral e suturar ali e você você tentaria tirar um pouquinho de pele excedente ele como um pinte technique pra diminuir a largura dessa faixa escura eu acho que tá eu acho que não eu não sei se eu usaria não sei acho que não eu não acho que você pode tentar Ju ou pensar né é micropigmentação o Mário pode falar um pouco melhor sobre isso de repente micropigmentar a coloração da pele dela um pouquinho desse nervo você acha que funcionaria bem Mário? e claro a cantopexia a cantopexia foi uma animidade né é isso aham tá tem uma uma pigmentadora aqui no Rio de Janeiro que eu gosto muito é a Lucendra mas assim ela adora esses casos assim mas é consulta pra daqui um ano e pouco mas se ela tiver um excessozinho tipo um pinte dá? não dá não gente eu não ia mexer nessa inferior aí não se ela não tá ela é muito jovem né ela é muito jovem eu deixei a pele mais pra frente e se o Mário que é especialista achar que é legal eu acho que tentaria na minha opinião da Lua uma pigmentaçãozinha porque aí ela pode trabalhar até melhor o desenho entendi se aproximando mais de um delineado né exatamente mas assim é a hiperpigmentadora né pra não fazer bobagem quer falar Mário? Oi Juliana Marcelo Oi Marcelo vamos lá me ajuda eu a gente tem uma área de enxerto ali e uma retração secundária desse enxerto que levou a esse pequeno aumento do triângulo esterol lateral acho que um procedimento de cantopexia ele vai ser pouco efetivo ou efetivo por pouco tempo eu faria uma suspensão tarsal com a técnica do macorde que é uma cantoplastia sem encurtamento do diâmetro horizontal só reposicionar eu já me arrependi de ter feito cantopexias em situações que eu precisava de uma elevação de uma diminuição do triângulo esterol lateral por uma recidiva a médio e longo prazo depois de uns três meses e nunca nunca me arrependi de ter feito uma cantoplastia então eu jamais tiraria a pele eu acho que ela tá ciente da limitação do caso foi um enxerto grande jamais tiraria a pele nessa paciente acho que você vai estar contribuindo pra uma recidiva da tua distopia cantal lateral e aí obviamente sempre que eu faço a cantoplastia eu considero a possibilidade ou quase praticamente sempre fazer bilateral pra simetria na verdade é mais um ajuste ali talvez até uma apexia no lado direito ou uma apexia do lado direito isso é uma coisa que pode funcionar mas e deixa eu te perguntar uma coisa Marcelo para a cantoplastia você avançaria um pouquinho na área de fibrose ali ou não ficaria não eu assim é difícil só pela foto dizer mas eu evitaria remoção de qualquer tecido alamela anterior não remoção não eu digo soltar olha qualquer cantoplastia você precisa soltar o ligamento ápito malar então o Roberto Sebastián sempre brinca a gente desmontar tudo então assim isso sim você tem que soltar os ligamentos retentores ali periorbitários mas eu não ficaria descolando o lamela anterior porque qualquer descolamento que você tem você vai aumentar a retração você tem secularmente retração então só fazer um release dos ligamentos retentores maravilha quem quiser ir comigo está convidado excelente caso né Maíla você está muda tinha outro caso que você queria mostrar também não tem Ju oi tinha outro caso que você queria mostrar ou era esse mesmo não não já falei demais né gente tá bom não foi ótimo Marcelo quer acrescentar mais alguma coisa Marcelo parabéns Ju parabéns Maíla imagina gente obrigada pela oportunidade Maíla obrigada pelo convite obrigada convite de todos nós a gente fica muito feliz a gente está fortalecendo ainda mais a aula filoplástica no nosso estado que a gente tem poucos eventos a gente teria que ter mais e mais e mais mas você é responsável pela maioria deles então parabéns obrigada obrigada pelo convite a gente vai ter uma aula muito legal da Luciana Sendra que são sobre as incisões supra e infra super ciliares teve um caso muito de uma dermatologista que eu adoro bastante a mãe dela tinha uma super cicatriz acho que eu não sei nem se o Marcelo chegou a examiná-la eu acho que não mas é uma cicatriz é na verdade uma pigmentação infra super ciliar e aí ela acabou fazendo com o dermato uma incisão que ficou ótima que eu gostei bastante porque se usa muito em blefro de oriental mas ela fez pra tirar a pigmentação ficou ótima muito legal a gente fez fazer procedimentos estaremos aqui que resolveu a vida dela e depois a Érica né e na outra quarta a Érica com as atualizações todas de via lacrimal vai ser muito bom muito bom gente muito bom beijo todo mundo aí boa semana para todos que tá presente obrigada hein Ju muito obrigada pela sua disposição foi um prazer beijo a todos tchau 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 Obrigado.